Você nunca vai tirar o óleo de um câmbio e jogar direto no coletor. Você vai sempre usar uma bacia branca. Branca. Sabe aquela bacia que o pessoal usa até para temperar carne? É aquela mesmo. Bacia branca, de açougueiro. Você vai drenar o óleo nessa bacia branca. Isso vai te permitir uma visibilidade do fluido. O contraste da bacia branca com o fluido te permite um diagnóstico visual em relação à contaminação de limalhas de ferro, de aço, de alumínio, de cobre, resíduos de embreagem. Você consegue ter uma visualização que vai te ajudar no diagnóstico. Então, é muito importante você ter essa percepção. Então, olha só o que é o técnico de câmbio automático. Uma bacia branca, um procedimento, tempo de trabalho. Eu, por exemplo, hoje, cobro um diagnóstico inicial assim. Chegou essa... Vamos pegar aqui essa X3, uma BMW X3, 8 HP, 8 marchas. Com um probleminha de tranco em terceira. Amigo, o diagnóstico é R$ 750,00. Para eu te dizer se nós vamos abrir, se nós vamos trocar o óleo, se nós vamos programar, o que nós vamos fazer. A consulta, o diagnóstico inicial é R$ 750,00. Por quê? Ó, vamos agora falar... Consultor técnico aqui com o cliente. Você é o meu cliente. Então, eu vou conversar com você o seguinte. Veja bem. Deixa eu pegar o nome de alguém aí. Vamos pegar lá o Carlos. Carlos Simeonato. Ele disse que está confiante que vai ganhar. Então, eu vou falar com ele. Carlos, o seguinte. A sua BMW está apresentando esse problema. Porém, você tem que entender que, às vezes, não é um problema interno. Você não precisa se preocupar neste momento, achando que vai ter que abrir o câmbio, trocar peça. Nada disso. Nós temos que testar a bateria, nós temos que testar o aterramento, o alternador, passar um scanner no motor, no ABS, analisar um contexto geral. A transmissão, às vezes, nem tem problema. Eu já peguei casos de BMW de ser bateria, de ser injeção, de ser um bico injetor, vela desgastada, falha de combustível, combustível de má qualidade, filtro de combustível, às vezes, saturado. Então, assim, eu não posso, como um profissional, condenar esse câmbio e vamos abrir. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que o teu carro pode ser um problema simples e não complexo. Porém, eu preciso fazer um diagnóstico. Eu preciso ir para a primeira etapa. Eu preciso fazer todos esses testes. Eu te peço dois dias. Ok? Até amanhã, eu já te dou um retorno sobre esse diagnóstico. Se eu encontrar algo que comprometa a transmissão e me mostre que eu tenho que abrir o câmbio, porque o defeito é lá dentro, eu vou te ligar, vou te passar um orçamento para a gente abrir o câmbio. Mas, de primeiro momento, nós não abrimos câmbio. A primeira etapa é diagnóstico, é programação, é atualização de software, é avaliação de bateria, é avaliação de motor. Então, fique em paz. Fique em paz que nós estamos aqui preparados para te atender. Aí o cliente já tem uma percepção que você está aliviando o problema e não complicando. O que acontece? Qual é o medo quando você vai na oficina? Quando eu chego em uma oficina, qual é o meu medo? Nossa, vai ter que trocar tudo. Esse é o nosso medo. Esse é o medo que você tem em relação à oficina. E quando chega um cliente com problema, eu não sei o que acontece, mas os mecânicos gostam de contar vantagem. E falaram, ei, eu já peguei um monte de problema desse aí, teve que fazer conversor, teve que trocar corpo de válvula, teve que abrir conjunto planetário, e cansei de pegar esses problemas aí. Amigo, não faça isso. Nós temos que contar com diagnóstico e com orçamento máximo. Mas você não pode começar no orçamento máximo. Isso assusta o cliente.